Descendo a rua da ladeira Vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou gloriar Com seu jeitinho tão parceira Fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o corpo inteiro chorar Fez o corpo inteiro chorar Fez o corpo inteiro chorar La lo 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 ló La lo l lo ló La lo ló La ló La lo ló entren La lo La lo ló Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar La 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 la... La 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 la... Deixando o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro a chorar E fez o povo inteiro a chorar